Vem comigo o recado do telespectador, parece aqui no telão. Olá Nico, boa tarde, aqui é a Franciele de Tambacuri. Oi Franciele, tudo bem? Manda parabéns para a Saara, ela fez aniversário terça. Ah é? Saara, parabéns pra você. E manda um abraço pra minha mãe, Mirtes. Ela não pede um programa seu, ela está de férias e ligadinha no BG. Ô inveja da dona Mirtes, hein? Férias. Que palavra é essa? Que coisa linda. É, que coisa linda. Dinheiro no bolso, hein? Bebeando férias, descansa, é que coisa boa. Próxima! Boa tarde Nico, manda uns parabéns pra minha filha Letícia que fez aniversário ontem. Jorge, então falou, Tony. Alô Jorge, tamo junto. Um beijo pra Letícia, aniversariante de ontem. Próxima! Boa tarde Nico e a todos do BG. Parabéns pelas novidades no cenário, vocês são chique. Chique no último. Manda um abraço para a tia Carmelita. Ó, eu tenho uma tia que chama Carmelita também. Ela é de Santo Antônio do Porto. Agora, Santo Antônio do Porto, você sabe que mudou de nome tem tempo, né, Lamaninha? Chama Porto das Cachoeiras. É, mudou. Decreto mudou o nome. É, a tia dela, a tia Carmelita em Ariranha. Comunidade próxima até o Flotone. Ontem foi o nível dela. É, e a tia tá toda empolgada lá. Tirou uma foto de um pé de coco lá na praia, né, Lamaninha? Praia. É. Você foi lá, Bebiano, também? Porto Seguro. Nunca fui. Nunca fui em Porto Seguro. Estou apto a ganhar hospedagem e transporte e comida e bebida também. Vai pra lá. É, uma comida boa, né, Bebiano? É. Foi em Fortaleza. Foi em Fortaleza daquela motoquinha, sem cilindrada. Próxima! Aí ele aí, o melhor pai do mundo, a ele lá, Lamaninha. Você tava achando que era o Edinho? Boa tarde, amigo Nico. Aqui é o Clarinho do bairro Planalto. Na verdade é o Clerinho. É Clerinho, rapaz. Quem escreveu o Clarinho? É Clerinho. Você disse que ficou mais bonito. Fiquei mesmo! Mas não, você... Aí, ó, fiquei mais... E você ficou mais lindo. Porque toda criatura de Deus é linda e maravilhosa. Um abraço, amigo! Manda um abraço pros meus filhos. Samuel e Daniel. E para minha esposa Graziele. Fiquem com Deus todos vocês. Amém! Amém! É o Clarinho, rapaz. Isso é o Clarinho, não é não? Aparecendo ele, o Clarinho? É Clarinho mesmo. Achei que era o pastor Clarinho? Tá aparecendo nele. Daqui a pouco ele vai mandar uma mensagem aí, Valber. Você não me reconheceu na foto? Porque na posição que eu toquei, eu costumo não reconhecer muitas pessoas, não. É. Próxima! Viu que eu fiquei mais lindo, né? Boa tarde, Nico. Gostaria que você mandasse parabéns para minha mãe, Norma, pelo seu aniversário. Que Deus possa continuar abençoando a vida dela. Eu a amo muito. Sou grato a Deus por tê-la como minha mãe. É a Hélida. Hélida e família desejam felicidades. Aí, dona Norma, isso que é filho, hein? É, menino! Que inveja desse povo que é bom filho. Eu sou um filho mais ou menos, você sabe, né, Lamonier? Mas eu tô melhorando, tô melhorando, papai. Alô, dona Iracema? Beijo pra senhora. Vai dar tudo certo. Diz o Lamonier que vai dar. É.